É muito comum analisarmos circuitos elétricos que acontecem em curto-circuito, identificar uma lâmpada que não acende, um resistor que está em curto-circuito. Como é que nós fazemos isso na resolução de circuitos elétricos? Sejam muito bem-vindos ao nosso sexto episódio da série Técnicas para a Resolução de Circuitos Elétricos. Professor, e o que é um curto-circuito? Olha só, o curto-circuito ocorre quando a DDP é zero nos terminais de algum elemento do circuito. Então, se a gente analisar um circuito e ver algum elemento que tem DDP igual a zero, a gente fala que esse elemento está em curto-circuito e ele pode ser eliminado do nosso circuito para o cálculo da resistência equivalente. Vamos ver como é que fica essa situação aqui analisando o nosso primeiro circuito. Olha que moleza aqui. Circuito 1, eu tenho uma bateria aqui de 80 volts, um resistor de 40, um resistor de 10, um resistor de 8 e um resistor de 16. Isso aqui poderiam ser lâmpadas, tá? Será que alguma dessas lâmpadas aqui não acende? Será que um desses resistores não funciona? Como é que a gente identifica isso? Eu não consigo ver a olho nu do jeito que está aqui. Vamos utilizar então o que a gente aprendeu lá na nossa técnica 6. Vamos mapear e nomear os nós aqui desse circuito. Olha só, aqui está minha bateria, polo positivo eu vou chamar de A e polo negativo eu vou chamar de B. Olha que moleza, vou passear pelo circuito agora nomeando os nós. Aqui é um nó, aqui é outro nó, aqui é outro nó, aqui um nó, aqui um nó e aqui um nó. Vamos lá. Então, se aqui é A, isso aqui é tudo A. Aqui é A, aqui é A e aqui também é A. Olha que moleza. E aí, você acha que eu vou para cima ou na diagonal? Eu sempre escolho o caminho livre. Então, eu vou aqui pela diagonal. Esse nó aqui também vai receber o nome A, mais uma diagonal sem nada, esse aqui vai receber o nome A também. Se eu for para a direita tem um resistor, né? Então, eu ainda não fiz com o polo B, vamos pelo polo B agora. Aqui é o polo B, olha que maravilha, não atravesso nada, então aqui é B também. E aí, para cima ou diagonal? Diagonal, né, caminho livre, então aqui é B, esse aqui também vai ser B. Olha que maravilha, aqui em cima também vai receber o nome B. Agora ficou muito claro, mole, 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 né? Olha para esse resistor aqui, ele está ligado em quais pontos? Ele está ligado aos pontos A, A. Se ele está ligado em A, A, não há diferença de potencial. Só há diferença de potencial quando os polos, quando os nós recebem nomes diferentes. Então, se aqui é A e aqui é A, não existe diferença de potencial. Dizemos, portanto, que esse resistor ou essa lâmpada está em curto-circuito e ela pode ser eliminada do nosso circuito. Tchau, resistor, tchau, lâmpada, você não existe mais. Você consegue identificar aqui um outro curto-circuito? Olha esse camarada aqui, também está em curto, né? Porque ele está ligado a polos com o mesmo nome, portanto, não há diferença de potencial. Polo B, nó B, nó B, não há diferença de potencial. Esse resistor também está em curto. Tchau, você não faz mais parte do circuito. Agora, olha esses dois resistores, que moleza. Esse aqui está ligado em A, B, então, não está em curto. Esse aqui também está ligado em A, B, não está em curto. E, olha só, eles estão em paralelo, porque estão ligados a polos com o mesmo nome. A, B para esse e A, B para esse aqui. Eles estão ligados aos mesmos terminais da bateria, que é 80 volts. Olha que maravilha. Vamos calcular a resistência equivalente do nosso circuito, né? Muito simples calcular aqui essa resistência equivalente. Vamos utilizar uma de nossas técnicas que já aprendemos aqui no Física Mais. 40 em paralelo com 10. 40 é quantas vezes maior do que 10? 4. Então, pego 40 e divido por 5. 40 dividido por 5 vai me dar 8 ohms de resistência equivalente. 8 ohms de resistência equivalente. Muito simples. Vamos calcular agora a corrente total da bateria U igual à resistência equivalente vezes a corrente DDP80. A resistência equivalente é 8 e a corrente é I, moleza, não é isso? Então, essa corrente aqui vai nos dar 10 amperes. 10 amperes de corrente. Vamos descobrir qual é a corrente que vai para cada um desses resistores. É muito simples. Olha só. Lembrando sempre, pessoal, que corrente eu posso usar para cada um desses resistores, né? É U dividido por R, né? Como esses resistores estão em paralelo, esse aqui está ligado em AB, que são os próprios polos da bateria. Então, olha como é que fica simples. A corrente que vem para esse resistor vai ser 80 dividido por 40. Vai dar 2 amperes. Olha que moleza. 2 amperes aqui para este rapazinho, né? Então, vem 2 amperes para esse. Quantos amperes vêm para esse aqui de cima? 80, que é a DDP, dividido por sua resistência, que é 10. 80 por 10 vai me dar 8. Vem 8 amperes aqui para esse resistor. E o nosso circuito está resolvido de forma bem simples. Encontramos aqui dois curto-circuitos. Vamos analisar agora o nosso circuito 2, que já é um pouco mais, não muito amigável, né? Temos aqui alguns resistores, aqui um fio que já dá a ideia de que tem algum curto-circuito por aí. Mas esse circuito ainda não é muito amigável. Então, devemos fazer o que aprendemos na técnica 6, mapear os nós e ver se existe aqui algum resistor que não tem DDP nos seus terminais. Vamos lá? Vamos começar? Muito simples, hein? Muito simples, olha só. Aqui tem os polos da bateria, que eu vou chamar sempre de A e B. Vamos passear pelo circuito nomeando os nós. Então, vamos começar por aqui, olha só. Então, aqui é A, aqui é A. Isso aqui é uma quina, né? Que recebe o nome A também. E aqui eu atravesso um resistor, ó. Como aqui tem um resistor, né? E a gente fica incomodado. Será que se eu for por B, eu encontro um caminho para chegar a esse nó? Então, vamos por B. Só que se você for por B, você vai ver que aqui está travado também, né? Aqui é B, esse nó recebe o nome B. Se eu for para a direita ou na diagonal, eu vou encontrar elementos do mesmo jeito. Então, se eu for por cima, eu encontro o elemento. Se eu for por esses caminhos aqui, eu encontro o elemento. Então, não tem para onde escapar. Então, eu saio de B, venho até esse nó aqui e eu vou ter que dar agora um outro nome porque eu atravesso um resistor. Vou chamar isso aqui de C. Olha que maravilha, né? Então, se aqui é C, essa quina aqui recebe o nome C também. Mas eu vou aqui por esse caminho livre. Olha que maravilha. Então, se aqui é C, eu não atravesso nada por esse fio. Esse ponto aqui também vai receber o nome C. Se eu venha para cá, obrigatoriamente eu tenho que atravessar um resistor. E agora eu vou dar um outro nome aqui para esse nó, que é o nó D. Bom, acho que fica fácil ver aqui quem está em curto-circuito, né? Olha só, esse resistor está ligado a AC, então tem DDP. Esse resistor está ligado a BC, tem DDP. Esse está ligado a BD, tem DDP. Esse aqui está ligado CD e esse aqui está ligado a DC. Agora, esse rapaz aqui, se você analisar com bastante calma, ele está ligado a um nó que é C e ao outro nó que é C também. E aí, curto-circuito, esse resistor está ligado a pontos com o mesmo nome. Portanto, ele está em curto e pode ser eliminado do nosso circuito. Ele não funciona, ele pode ser eliminado, está em curto-circuito. Que maravilha! Mesmo nomeando os nós, ainda encontramos uma certa dificuldade para saber quem está em série, quem está em paralelo, né? O circuito não está muito amigável. E aí, temos que utilizar a nossa técnica 6, que é a planificação. Vamos planificar esse circuito para deixar ele mais amigável aos nossos olhos. Lembra como planifica? Olha só, eu traço uma linha reta, onde nos terminais da linha eu sempre coloco os polos da bateria, que é AB, olha como é simples. Lembra que aqui no circuito eu tinha... Olha, quem são os nós que eu tinha? Eu tinha A e B, que eu já coloquei nos extremos, e agora eu tenho aqui C e D, ó. Então, eu venho aqui na minha linha de planificação e coloco os polos C, os nós C e D. Então, está aqui C e D. Não necessariamente nessa mesma ordem, nessa mesma ordem, você pode colocar do jeito que você quiser. Agora, vamos distribuir os resistores aqui nessa linha. Olha que moleza como é que vai ficar aqui. Olha só. O primeiro resistor que eu vou distribuir vai ser esse aqui, ó. Esse resistor está ligado a AC. Então, 6 ohms ligado a AC. Eu volto aqui para o meu circuito entre A e C. Eu coloco aqui um resistor de 6 ohms. Muito legal, muito legal. Voltamos agora. Eu tenho aqui um resistor ligado de CAD. Olha esse aqui, ó. CD. CD. Tenho 6 ohms ligados em CD. Volto para a minha linha CD. Coloco aqui 6 ohms. Moleza, não é isso? Volto para o circuito agora. Tenho aqui esse camarada ligado de D para B, ó. Esse aqui de 3 ohms ligados de D para B. DB para 3 ohms. Volto aqui para a minha linha. DB 3 ohms. Então, eu coloco ele aqui, ó. 3 ohms. Olha que moleza. Está certo? Está faltando agora este camarada aqui, ó. Que está ligado de B a C, né? Eu tenho 12 ohms ligados de B a C. Então, eu volto para a linha. De B a C. Olha só. B está aqui e C está aqui. Vou ter que puxar uma linha, né? Lembra que fio é de graça. Então, puxo uma linha aqui, ó. E coloco aquele camarada de 12 ohms ligado de C a B. Então, está aqui 12 ohms. Muito legal. Então, este camarada aqui já morreu. Quem está faltando agora? Está faltando este aqui de 6 ohms ainda. 6 ohms ligados de D a C. Então, eu venho aqui de D a C. D a C. E coloco aquele de 6 ohms. Não posso colocar aqui do lado, né? Porque senão eu coloco em série. Tem que colocar sempre em paralelo. Puxa fio de D a C. Olha que moleza. Puxa fio. E coloco aqui o nosso resistor de 6 ohms. Gente, ficou muito mais simples agora, né? Muito mais simples achar a resistência equivalente desse circuito agora. E como você já deve estar desconfiando, vamos achar essa resistência equivalente de cabeça, utilizando técnicas que já aprendemos aqui no Fisica Mais. Olha que moleza. 6 está em paralelo com 6. 6 em paralelo com 6 vai dar 6 por 2, que dá 3. Muito bem. Então, estes dois equivalem a um de 3, que vai estar em quê com este aqui, hein? Maravilha, né? 3 em série com 3, que vai dar 6. Então, esta galera aqui, pessoal, todinha, estes camaradas aqui, equivale a apenas um de 6 ohms. E agora, o que é que eu tenho? Cuidado que 6 não está em série com 6, porque tem um nó aqui, né? Então, eu vou ter 6 em paralelo com 12. 6 em paralelo com 12, né? 12 em paralelo com 6. Vamos utilizar a nossa técnica. 12 é quantas vezes maior do que 6? 2. Então, eu pego 12 e divido por 3, que dá 4 ohms. Olha que maravilha. Sem fazer produto pela soma, né? Então, esta galera todinha, pessoal, olha que maravilha. Esta galera todinha aqui, ó, dá uma resistência equivalente de 4 ohms, que agora sim vai estar em quê com 6? Em série, né? Eu posso trocar isto aqui todo mundo por um de 4. 4 vai estar na mesma linha que 6. Então, vai estar em série. Então, a resistência equivalente desse circuito horrível vai ser 6 mais 4, que vai dar 10 ohms. Que maravilha. Temos aqui 10 ohms de resistência equivalente. Vamos achar agora a corrente total do circuito. Para finalizar, a corrente total vai ser a DDP dividido pela resistência equivalente, não é isso? Então, a DDP da bateria é 30 volts, a resistência equivalente é 10. Portanto, isto aqui vai me dar 3 amperes de corrente total. Olha que legal. Então, 3 amperes de corrente total é o que vai ser encontrado aqui para mim. Vamos fazer agora a divisão de corrente para finalizar este circuito. Então, aqui no polo A, eu vou ter 3 amperes de corrente, né? Então, por este camarada aqui, vai passar os 3 amperes totais. Beleza? Passa 3 amperes aqui por este 6. Quando ele chegar aqui neste nó, lembre-se o que é que esta corrente vai ver. Ela não vai ver 6 e 6 aqui, tá? Ela não vai encontrar 6 aqui na porta e 12 na porta. Lembre-se que a corrente elétrica vê um cenário. Ela vê um cenário de 12 aqui em cima e vê um cenário de 6 aqui embaixo. Ela vê este pessoal aqui inteiro. Então, ela vai ver 12 aqui em cima e vai ver 6 aqui embaixo. Então, como é que eu faço a divisão destes 3 amperes para 12 e para 6? Não tem uma relação de 2 para 1? Então, como é que eu faço? Utilizando aquela nossa técnica, né? Pego os 3 amperes e vou dividir 12 quantas vezes maior que 6? 2. Então, pego 3 e divido por 3, né? Que é sempre 2 mais 1. Então, eu vou ter 1 ampera mais 1 ampera mais 1 ampera. Por que eu faço isso? Para achar uma relação 2 para 1. Eu encontro 2 amperes mais 1 ampera. Para o resistor de maior resistência, vai vir menos corrente. Então, para este de 12 aqui, vai vir apenas 1 ampera. Então, vem 1 ampera para este aqui de cima. Para esta galera aqui de baixo, vem os 2 amperes, né? Então, vem 2 amperes para este pessoal. Só que eu não fiz a divisão aqui. Muito simples. 6 sem paralelo com 6. A corrente divide igualmente. Então, se vem 2 amperes para este pessoal aqui de baixo, tem que vir 1 ampera para este resistor. E tem que vir 1 ampera para este resistor aqui. E está feita a divisão de corrente, tá? Eu descubro qual é a corrente que passa em cada um desses resistores aqui. Você pode voltar e fazer a divisão de corrente agora no circuito original. Pessoal, tudo bem? Essa foi a nossa sétima técnica para a resolução de circuitos elétricos. Espero que você esteja curtindo aqui estes episódios para você ficar cada vez mais craque em eletrodinâmica. Como sempre, muito obrigado pela tua audiência. Um forte abraço e até os próximos episódios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.